Bom, nós estamos aqui hoje e é com muita alegria que nós estamos noticiando para a coletividade botafoguense a renovação do ídolo Neneca com o contrato renovado, assinado hoje, cuja vigência vai até 30 de 11 de 2017. A diretoria do Botafogo se empenhou ao máximo para que isso ocorresse, era o desejo do Neneca, da família do Neneca, a gente se reuniu várias vezes, esse acordo já vinha sendo trabalhado por nós da diretoria algumas semanas, já estávamos apalavrados há mais de 10 dias, porém, os trâmites burocráticos, o contrato só foi assinado hoje. E a coletividade botafoguense, tenho certeza que vai ficar muito feliz com a renovação do Neneca, a diretoria do Botafogo está satisfeita, fizemos um esforço para que isso ocorresse, mas é um investimento válido, até porque o Neneca hoje é um ídolo da torcida botafoguense. Que você, Neneca, nesses próximos anos, esse ano e ano que vem, você possa fazer excelentes campeonatos e que você continue sendo o ídolo da torcida botafoguense. É, acho que é muito feliz, né, por ter acertado de vez aí, definitivamente aí. Como o vice-presidente falou, nós tivemos, já tinha algum tempo já que vínhamos conversando, já tinha algumas coisas apalavrado e hoje, graças a Deus, concretizou, né, Valina? Acho que contrato assinado, contrato prorrogado, né, acho que agora dá continuidade no trabalho. Sou muito grato à diretoria pelo esforço, pelo empenho e pode ter certeza que o que depender de mim vou fazer de tudo para dar muitas alegrias ao torcedor botafoguense. Neneca, boa tarde. Eu queria que você fracionasse o que pesou na sua permanência aqui, porque a gente sabe que a vida de goleiro não é fácil. Teve uma bola, se eu não me engano, no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, que você te tubiou, a torcida te xingou por tudo que você fez, mesmo assim a torcida ainda critica por causa de um lance, né? E eu imagino que a torcida mesmo, né, que te coloca hoje como ídolo, tenha um peso fundamental no seu querer, né, permanecer aqui até 2017. Enfim, imagino que família também tenha pesado, cidade, a estrutura do clube. Enfim, eu queria que você fizesse, digamos, um parcelamento aí de importância para você ter ficado aqui. É, em relação ao... Começando pelo lance, né, acho que houve até falta, né, e infelizmente o juiz não deu. E a torcida acaba cobrando, independente de quem que seja. Mas, lógico, que sou sabedor da minha responsabilidade. E o que pesou para a minha permanência foi o momento, lógico, vivido dentro do Botafogo, já escrevendo uma história aí com título, né, e dando continuidade no ano seguinte, que foi agora no Paulista, e pretendo dar continuidade na Série C. Acho que, lógico, a torcida também conta muito. No momento difícil dentro da competição, ela nos apoiou e outra... Me apoiou, nem automaticamente. Então, acho que... Isso daí, com certeza, pesou muito para... para a minha decisão de ficar no Botafogo. Renéca, é... Boa tarde, primeiramente. Você, Valine. É, a gente que está aqui praticamente todo dia, né, você vem e encontra a gente aqui. A gente sabe quando o jogador está meio ansioso, quando não está. E quando começa o treinamento, quando termina. Porque fica andando aqui, vai na lojinha, volta, senta ali na moreta. E você, algumas semanas atrás, estava assim, né? Pelo bom campeonato que você teve, é óbvio que você deve ter tido propostas, mas essa situação também, várias coisas surgindo, você não sabe se vai, você já tem 30 e 33 anos, né? Se não me engano. Como é que foi tudo isso? Essa indecisão de quem ir embora, ficar e agora ir concretizar a sua permanência? É, eu acho que... Isso é do ser humano, né? Acho que... Como você me expressou, pelo Paulista que eu fiz, gerou-se uma expectativa muito grande, tive algumas propostas, algumas sondagens, porém nenhuma que me convencesse a, de repente, estar deixando o Botafogo. E a que mais me agradou, eu levei a diretoria, já de pronto, o presidente falou que não tinha intenção de me liberar e que estaria conversando com os parceiros para estar junto, de repente estar fazendo um esforço para a minha permanência. Quando ele falou isso, eu fiquei muito tranquilo, porque eu vi por parte da diretoria que eles não mediriam esforço para a minha permanência. Então, eu fiquei mais tranquilo, procurei administrar melhor a situação, mas o atleta fica ansioso mesmo, até porque não tem uma decisão definitiva, mas logo depois que a gente acertou algumas pendências aí que estavam uns trâmites burocráticos, acho que aí eu fiquei tranquilo e já fiquei totalmente focado, totalmente voltado para a estreia que foi no domingo. Nenê, você é ídolo aqui da torcida, eu imagino que essa proposta que tenha chegado, que tenha te agradado, que você apresentou à diretoria, financeiramente tenha sido superior à do Botafogo, até consideravelmente superior, até pela condição que o Botafogo hoje se encontra em uma Série C, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande financeira. Você chegou a um valor próximo desse valor ou não? Então, digamos, o seu amor, a sua identificação com o clube era muito suficiente para que não precisasse chegar tanto perto desse valor. Enfim, você abriu mão de uma boa parte financeira para poder ficar aqui. Sim, sem dúvida. Até porque o clube vem com uma proposta a mais do que você tem, porque se for igual, no momento que eu estou vivendo dentro do Botafogo, eu nem abriria a negociação. Eu acho que, de fato, como você frisou, a proposta era financeiramente a mais, mas tudo aquilo que eu vivi no Botafogo, desde a minha chegada, pesou muito. Então, não é valores, às vezes significativos, que vão prevalecer. Então, acho que a minha decisão junto com a minha família, o momento que eu estou vivendo dentro do Botafogo, como eu me desfrizei, tudo que eu passei dentro do Botafogo, desde quando eu cheguei, foi primordial para mim estar ficando. a torcida, o carinho por todos os funcionários, o carinho de todos os diretores, diretoria no geral, eu acho que isso daí não tem preço que pague. Então, acho que estou muito feliz hoje no Botafogo. Então, acho que esse carinho todo foi primordial para que eu permanecesse no Botafogo. Só a última da minha parte. Onde você imagina que você consiga levar esse Botafogo até novembro de 2017? Olha, se tudo crer, acho que a gente, lógico que nós sabemos que estamos numa competição difícil, onde tem adversários aí que vão brigar a todo custo pelo acesso, e nós não somos diferentes. mas sabemos que o mínimo que eu tenho em mente, lógico que isso aí não depende só de mim, no mínimo, o Botafogo numa Série B.